E aí galera, a gente tá aqui na Queda Livre Paraquedismo em Boituba Pra fazer o salto do Danilo Malucaço Danilo vai saltar de 4km de altura, o cara é muito doido E aí meu velho, beleza? Esse é o Dimas Tá pronto? É nóis Não tem medo? Não tem medo Não tem nada, mentiroso, deixa eu ver, mostra a mão aí Olha lá velho, tá tremendo meu irmão, o que é isso? Falou que não tá com medo? Não tem 5 jogados, mas vai dar 5 back looping, não é isso? Eu sou exagiário, geralmente eu faço umas coisas erradas na saída, dar back looping é mó dreno Vai se amarrar, tudo no back set vai adorar Vamos lá? É nóis Sabe tudo que tem que fazer? Nada Porque o ticket é só de ida, vai ter que descer de paraquedas de qualquer jeito, beleza? Demorou O que veio com você? Sheila, cadê ela? E aí Sheila, tudo bom? Beleza? O casamento me abriu, hein? O casamento me abriu, que beleza, hein? Você precisa fazer saltinhas com o casamento pra comemorar, né? Vai não? Tá com medo? É nóis Fica a fila aí, fica aqui no cantinho Vai lá Vamos lá, Danilão Põe aqui no Zói, pode subir? Pra cima Vamos lá Irmão, tamo voando Sabe aquela hora que você podia desistir? Já era, só vai de paraquedas Vamos lá Cuidado com o primeiro degrau Ela não vai tropeçar, beleza? E aí, Daniela? Vamos lá, hein? Vamos lá Mano, que louco, cara E aí? Louco, meu Tô, experiência única, louco, louco Louco demais, né? Louco demais, cara Isso aí, parabéns Valeu Valeu Muito paraquedas já pilotou na vida? Você é o primeiro Louco para a vida aí Segura aí Carto, né, Daniela de paraquedas? Fala aí É nada Estou Sei de bola Louco demais? Adrena pura, amigo Parabéns, irmão Não é para qualquer um Quatro quilômetros de altura De jeito por hora Você tem que sair nos olhos, hein? Irado Estou de bola Agora, você saltou Não sei se é alguém Que não ia ter coragem Para faltar a alimentação Conheço Dona-feila Próxima Fazer o curso Ela vai saltar comigo Está intimada a saltar Uma vezinha na vida Eu tenho que saltar Tem que saltar, cara Experiência única Aí, sei lá Ele que está falando Eu falei nada, hein? Uma vez tem que saltar, hein? Parabéns, meu irmão É isso aí Obrigado, Dimas Você não vai ficar em casa Vendo a televisão Vendo o YouTube com medo Não faz que nem o Danilo Maluco Vem aqui só tudo Pode parar Queda livre Queda livre É isso aí, valeu Nice